Lá pela ala esquerda Tem um Kixeré Traz pra dentro, fez o passo errado, rouba o Pelé Desce o time do Praia, tocou primeiro, Barbosinha GOOOOOOOL Do Praia Barbosinha Camisa 9, o nome da emoção O Pelé roubou aqui, ó Na quadra defensiva O Boi saiu jogando E aí no toque no meio, Barbosinha Aqui pela ala esquerda, erra o passe Conseguiu roubado e desce em velocidade O Pixote, vem ganhando a marcação Vem pra cima da marcação, bateu pro gol GOLAÇO GOOOOOOOL Do Praia Pixote Camisa 13, o nome da emoção Ele criou a jogada toda sozinho Veio lá da quadra defensiva Ninguém parou ele Chegou cara, cara com gol De costa pra marcação Ele rola De lado, aqui pela direita Pra cima da marcação Tentando sair com o Gui E agora é contra o ataque do Praia Rafa Lança a bit na ala esquerda Cruzou na área E o toque contra GOOOOOOOL Do Praia Gol contra do Samuel Ele voltava pra ajudar Fez o carrinho Bola pro furo da rede Jonas Furo de quadra Tentou um chute direto pro gol Foi desarmado Era a volta pro time do Esporte Futuro Desarma o time do Praia Chute longe GOOOOOOOL Do Praia Betinho Camisa 7 O nome da emoção Errou a saída de bola do Esporte Futuro Aí sem goleiro O Betinho só bateu pro gol Dominou mal ali Roubada de bola do Wagner O Betinho por cobertura Só colocou fazendo 4 a 0 Praia Clube